Dovinha 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 do corte Dovinha da Vila Ideal Forte, 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 fode no calor Fode, fode no frio Escolhe quem tu quer, escolhe quem tu quer Porque, 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 porque aqui nois é o bicho Dovinha da Vila Ideal Eu vou doçando e você tá gostando Eu vou doçando e você tá gostando Dovinha da Vila Ideal Eu vou doceando de cara a pé, tá apodicendo no seu pé Pé, pra vida da Zili Ideal Pô, 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 primeira vez no paio Tá, 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 vai, relaxa, vai, relaxa, vai, relaxa Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, pesca um do bom de lança Bumbum, bumbum, te dama a pala Vai, relaxa, vai, relaxa, vai, relaxa Tá, Zili Ideal, tá, Zili Ideal Vou te levar pra minha treta, novinha safada E quando chega lá, sabe o que acontece novinha? É só socada, é só socada, é só socada, é só socada, é só socada Senta na pica danada, é só socada, é só socada, senta na pica danada Novinha, novinha, novinha Vai, vai, milha do corte Só novinha da vila ideal Forte, 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 fode no calor, fode, fode no frio Escolhe quem tu quer, escolhe quem tu quer Porque, 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 porque aqui nós é o bicho Só novinha da vila ideal Eu vou doçando e você tá gostando Só novinha da vila ideal Eu tô cantando de pé na pé, tava descendo no teu pé Só novinha da vila ideal Pô, 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 primeira vez, não vai ser Tá de literal Vai, relaxa, vai, relaxa, vai, relaxa Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, escute o bonde, lança o bombom, pô, pô, toma bala Vai, relaxa, vai, relaxa, vai, relaxa Tá de literal, tá de lave literal Vou te levar pra minha treta, novinha, safada E quando chega lá, sabe o que acontece, novinha? É só sucada Senta na pica danada É só sucada Senta na pica danada